Vai ser ela, vai ser ele contra você Eu sou a próxima da casa O que que tem? Isso aí Se a Manu voltar, ela volta mais forte Quanto a Fábio? Você é maluco, moleque Magno, não dá pra subestimar ninguém Não dá pra subestimar, tchau Ah, não sei, mas acho que a Fábio não tem mais lá fora Não tem opinião nenhum Ontem foi a prova disso Ontem, o dano dando esporro nela A gente também não sabe o que é o esporro, né? A gente sabe uma parte do esporro Então a Manu tá mentindo Cara, mas a gente não sabe A íntegra da parada A gente sabe um telefone sem fio Magno, só isso Não sei que a Manu esteja mentindo muito Do que ela é Lá fora Mas cara, o que que tem a falar isso? Ah, tá brigando com a Flavinha por causa disso Mas não, tá falando Cara, só tem uma hipótese pra mim Dar um anúncio aí Ela ser outra pessoa lá fora Eu acho que ela é outra pessoa lá fora Ninguém é tão submisso assim Ela é tão viajada, brother Eu acho Viu o que ela falou antes? Ela não foi pra Ásia E pra China O resto ela foi batendo com o teu lugar Sim, que eu vou dar real pra vocês São rir, tá? Tomara que... Não é que eu tenho vergonha Que apareça isso na minha vida Pode aparecer Não tem problema nenhum Mas eu já... Mas é porque eu saí de casa Que eu já voltei, tá ligado? Que eu brinquei com a minha família Não, ela é o revoltado da estrela Não, mas eu fazia faxina Pra ficar na casa de uma mulher, entendeu? Tipo, já apareceu isso aí Tipo, ah, não tenho vergonha disso Mas é muito engraçado Porque tipo assim, ó Eu ia pra academia com cheiro De limpar o fudido Porque eu nunca tenho tempo Pra eu limpar, não tinha problema Mas se aparecer isso Vai ser engraçado pra caralho Tipo, tem várias pessoas Que não sabem disso Daí que eu gostava de um cara E eu não queria descobrir Eu não queria que ele descobrisse O meu horário O que eu fazia E daí eu Escregaria um monte de coisa na mão Tipo, óleo perfumado e tal Mas tá um cheiro de limpar Assim A mesma coisa do alho Que fica aqui na fazenda de verão Daí ele vê esse embarque diferente Seu perfume Saponácio Tem noção que semana que vem Fora essa roça E aí vai ter a próxima Na outra semana Eu acho que todo mundo Que participou da fazenda Já vai estar em São Paulo Tiago Escreve pra eu te dizer Se diz Tá todo mundo Tá achando que a gente Dependendo A gente nem volta mais pra casa Escreve Que eu vou te dizer pra você Que a Flavia saiu hoje Vai se queimar na semana Não, não Vai, cara Ele não vai acabar de lá Eu duvido Vamos ver Vamos ver Vai apostar? A gente tem que ver, cara Vamos te falar Ele só dorme, meu louco Incrível Sério, irmão Só dormem Quem? Eles? Os quartos só dormem Caralho, irmão Não estão aproveitando mais não A gente já tá ficando no ponto de edação de boa Mas já estão Não é possível Ótima, ótima, ótima O que é que você quer pegar? Eu? Aham Vou pegar a colher aqui Ontem que teve atividade na piscina Arroz, feijão Oi, daqui vai quanto tempo ainda? Tá pronto Eu não tô pensando Eu não tô como calcular Feijão Ó Feijão Arroz 1 Arroz 2 Salada Bom, uma parada Uma parada que eu e tu nunca fizemos uma agra Era falar de quem era forte, quem era fraco aqui dentro E ficar falando de rosa O que não tá falando? A gente começou a falar Sabe? Não, não é jogo Se a gente não falar, a gente ia Mas não assim, cara A gente tirar A gente falar assim e tal é fraco Quem tira quem? Oi? Quem tira quem? É, nunca Não, mas a gente tem uma ideia Eu não tô torcendo pra ninguém Se eu tivesse falaria pra mim Alô, quem vai ficar é você A gente não sabe A gente supõe Pelas coisas que acontecem E ó Eu tô falando, meu Eu também não sou fússe Mas eu não sou forte, cara Tem uma vez Não tá falando quem é que sai Eu não falei pra Manu Que ela Você vai ficar Eu acho que tu é Eu não falei isso pra ela Pelo menos eu não falei Eu acho que tu é forte, cara É? Eu acho que tu é Então só que eu falei pra Manu Que entre as ruas ela ficava Que eu achava que ela não tinha opinião Eu falei, mas eu falei Mas eu falei pra vocês Que das ruas eu achava que Ela ficava Só que eu não pense que eu achava Que eu queria ver mais dela Se eu pudesse falar uma coisa pra ela Ela expondo mais o que ela é Não a casa do que você Isso aí Falei o pior Tá certo Mandou bem Nossa Pode ser queimada Tem um monte de coisa na rua Porque é só Isso é como o tribo de me calhão E o tribo de me ativa De criar os alunos Eu podia ser contratada Pra fazer um problema de humor Pode ser contratada pela Marçozinha Pra melhorar os equipamentos Tá bom Ai, meu Deus, eu tô Tchau Tchau